Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais esporte pra você. O Leão da Ilha está se reforçando. Vamos falar sobre os reforços do esporte neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do esporte pra você. E o esporte está renovando o setor defensivo e anunciou o seu segundo reforço justamente para este setor. Após o lateral esquerdo Filipinho, ex-ABC, a equipe leonina acertou a chegada de um atleta com experiência em novo ano de Série B. Há pouco o esporte anunciou o goleiro Renan, que defendeu o Atlético Goianiense na temporada. Aos 33 anos, o arqueiro assinou o contrato válido até dezembro de 2024. Portanto, duas temporadas para Renan mostrar serviço no esporte. Até o momento, Carlos Eduardo e Saulo não foram procurados para a renovação de seus vínculos, enquanto que Denis ainda se recupera de lesão e só retorna para o ano que vem. E antes de oficializar o Renan, o esporte havia tentado o Marcelo Carnê, que jogou no CSA, porém uma proposta da Europa mexeu com o jogador nos últimos dias. O técnico Enderson Moreira, anunciado também nos últimos dias, aguarda as contratações para já participarem da pré-temporada a partir do próximo dia 7 de dezembro. Renan fez parte da campanha que levou o Atlético Goianiense às semifinais da Copa Sul-Americana e que só parou no São Paulo na cobrança de pênaltis. Posteriormente, o goleiro não conseguiu evitar o rebaixamento do Dragão para a Série B. O vínculo do jogador com o esporte, como eu falei antes, vai até dezembro de 2024 e não houve custo para o Leão da Praça da Bandeira, já que o atleta de 33 anos de idade estava na reta final de seu contrato com a equipe goiana. Apesar de estar desde janeiro no Atlético Goianiense, Renan disputou somente 24 partidas, tendo sido efetivamente utilizado e se consolidado na titularidade a partir das quartas de final da Sul-Americana. Com ampla formação nas categorias de base do Botafogo e tendo também se profissionalizado no clube carioca, o arqueiro passou em 2016 pelo Havaí, antes de rumar para o futebol europeu, onde ficou por cinco temporadas defendendo o Ludogorets Rasgrad da Bulgária. Está aí, portanto, os reforços do esporte para você aqui no canal Roberto Kodama. Peço a você, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do esporte para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus!